Quando eu tive feliz plena de si Quando eu tive feliz plena de si Morri pela cidade, pensei naquilo que eu nunca fiz E nada por maldade, compus um frego, canção, coração E sem fazer alarde, caiu aquela tempestade Perdi a escranicidade, sabe quem vive na melancolia? Meu bem, o carnaval é isso, desdém, é nossa fantasia E além, mora na rua da saudade E foi num sonho que me apareceu Até que o dia raiou Vi nos teus olhos o riso dos meus Quando a gente se abraçou No tempo e espaço o meu choro perdeu Só a alegria ficou O meu carnaval só festeja Quer bem e esse freio O meu carnaval só festeja Quando eu tive feliz plena de si Morri pela cidade, pensei naquilo que eu nunca fiz E nada por maldade, compus um frego, canção, coração E sem fazer alarde, caiu aquela tempestade Perdi a escranicidade, sabe quem vive na melancolia? Meu bem, o carnaval é isso, desdém, é nossa fantasia E além, mora na rua da saudade Quando eu tive feliz plena de si Morri pela cidade, pensei naquilo que eu nunca fiz Morri pela cidade, compus um frego, canção, coração E sem fazer alarde, caiu aquela tempestade Perdi a escranicidade, sabe quem vive na melancolia? Meu bem, o carnaval é isso, desdém, é nossa fantasia E além, mora na rua da saudade O carnaval é isso, desdém, é nossa fantasia E além, mora na rua da saudade E além, mora na rua daוד MASU Lgebão é isso, desdém, é nossa fantasia Ele é isso, desdém, é nossa fantasia Você vai viver pelo amor da我不知道 Não me faz o caminho É nossa hoja O quetırou É myYA Living Estamos nos anos A história Não via É insan Obrigada